Aqui, gente, é o seguinte, ó, esse site que eu falei pra vocês, que é o Loava, vocês podem começar a utilizar ele depois que vocês ingressam no, entrarem no Lost Ark. O Max Row, ele é um site que tem muita build boa, dá pra você usar de início, mas tem muita build lá, cara, que eu prefiro olhar aqui do que ficar olhando por lá por conta de certas variações. Só que vocês tem que tomar um cuidado, porque a maioria das vezes, tem vezes que o cara tá usando uma build de PVP por causa do continente de Rowan, e tem vezes que o cara tá usando uma build de GVG. Então, vocês tomam cuidado em olhar isso, tá? Como é que você faz pra ver a build das pessoas aqui? Primeira coisa, se você usa o Opera GX, você vai instalar uma extensão que se chama Mate Extension, Mate Translate no Opera GX. Se você usa o Chrome, você vai vir aqui com o botão direito e vai colocar traduzir essa página por completo, próprio tradutor do Chrome. Aqui do lado, você vai ter os nomes das classes traduzidas. Então, por exemplo, vamos lá, eu quero ver Berserker, e ele tem uma variação de 1415 até 1625. Ele vai me trazer aqui um ranqueamento de pessoas, de coreanas, que jogam no servidor lá, e tem o melhor item level no máximo. Então, ele vai pegar o item level maior, sempre do maior pro menor, ok? Então, beleza. O que que eu quero ver aqui? Bom, eu quero ver o cara de Mayhem, tá? De Mayhem aqui, Berserker Technique nível 1, tá? Jogo de Mayhem, quero ver Mayhem. Então, esse cara aqui, ó, vou clicar no nome dele. E o que que eu vou focar aqui na página dele pra mim ver? Eu vou focar no tipo de set que ele tá usando, pra mim ver o efeito do set, tá? Então, beleza. Ele tá usando esse set aqui. Qual que é esse set aqui? Bom, você vai traduzir essa parte aqui. Se ele não traduzir, vocês podem estar utilizando um set, um site que se chama Yandex. O que que o Yandex faz? É um site, eles vêm aqui, ele traduz imagem. Você entra nele, dá um CTRL V. Ele vai traduzir pra você e vai explicar, tá vendo? Ó, esse aqui é o set que consome sua mana, e aumenta o seu dano em 17%. Então, beleza. Eu sei que esse set, na hora que eu vim aqui no Lost Shark, ele é o set da versão tunada do Nightmare, que a gente vai utilizar. Então, o endgame do Berserker, todas as builds dele usam aquele set ali, tá? Não tem um set diferente que você usa. Então, você vai vir aqui, o NPC de Legion. Aí, você vai ver aqui, beleza. Qual que é o set? Aquele lá é o de mana, você sabe que é o Nightmare, tá? Beleza. Mana Custe é o Nightmare Flower, que é o set que a gente vai usar. Ah, então ele tá usando esse set. Beleza. Ignora os status aqui. Os status dependem de você, tá? Aí, você vai ver aqui que as gemas, ele tá usando full gema nível 10. Então, isso aqui, você sempre vai botar o maior level de gema que você tem na sua conta pra dar dano nas habilidades principais. E aqui, você vai ver a build do cara de Mayhem. Então, aqui você sabe que esse desenho é o Mayhem, você sabe que esse é o Master Tenacity, esse é o Queen Blunt Weapon, esse é o Rage Captain e esse é o Groot. No nosso servidor, a gente não consegue fechar seis engravings igual esse cara tá fechando aqui ainda. Por quê? Ele tem os acessórios Anciente, que dão seis de atributo e ele tem também a pedra tunada, ele tem uma pedra 9-7, tá? Então, aqui você já viu que se você quer fechar no Valtan, na partida do Valtan, pra frente, o Sinking Graves, o Mayhem é dessa forma aqui que os caras estão jogando. Mayhem no máximo, Master Tenacity no máximo, King Blunt no máximo, Rage Captain no máximo e Groot no máximo. Esses são os Sinking Graves que você vai fechar na sua build. Aí, beleza. Quero ver se ele mudou as habilidades, tá? Clicar aqui. Na parte de Skill e ele vai pegar e você vai usar o tradutor de novo e ele vai pegar e mostrar pra você, tá? O cara tá usando o quê? Ele tá jogando de Finish Strike, ele tá usando Enhanced Scope, que é um 3, 3 e 2. Você olha por aqui, tá vendo? E ele usa tudo no nível máximo. As runas que ele usa, Gema. Então, você vai tudo olhando desse jeito aqui, tá vendo? E assim, você monta dessa forma a sua build pra qualquer classe que você for jogar. utilizando o Loava, tá? O MaxRow, é igual eu falei pra vocês, o MaxRow é um Site Bom. Não é ruim, mas de entrada. Se você quer ver o máximo do seu personagem ser extraído, é isso daqui que vocês vão ter que usar. E aqui, por último, pra completar pra vocês, tem os status. Então, aqui você consegue ver que o primeiro é crítico e o penúltimo é Swiftness, ok? Então, essa aqui é os status que você foca. Se você ficar na dúvida, você faz igual eu te falei. você vem aqui, tira um e ele vai põe pra traduzir, tá vendo? Fatal é o crítico, aqui ele não pegou, mas pela ordem aqui é só você seguir na mesma ordem do seu boneco, tá? Você aperta tipo P aqui, aí você olha lá, 3 e 3. Desse jeito que você vai ver lá naquela telinha, tá? Então, crítico, especialization e domination. Crítico, especialization e domination. Aí depois é Swiftness aqui, Expertise, acho que é esse daqui e esse daqui dele é o Endurance, tá? Por causa da colocação do vocabulário deles aqui. Esse site aqui é o Loava, tá? E pra quem não sabe, essa aqui é a Mate Translate, gente, que eu uso. A extensão chama Mate Translate, se eu uso aqui no Opera GX, é muito boa. Raid Captain é melhor que Curse de Doll? Depende, eu quero dizer, igual eu te falei, ele tá usando Raid Captain porque ele tem muito Swiftness, ele tem 817 pontos de Swiftness. Pra PT, você pegando um cap de movement speed sendo aplicado no seu personagem, é muito melhor isso pra você porque você tira muito mais um proveito de bonificação de dano do que com o Curse de Doll. Só que o Curse de Doll, ele é sempre uma cereja do bolo pra você usar, tá? É sempre isso, nunca troque, tipo, ah, você tá desse jeito aqui, você não vai pegar isso aqui e botar em um lugar desse. Aqui é uma cereja do bolo. Dá pra você botar um engrave no máximo, por último, tá? Beleza, o que eu posso botar no máximo? Você vai lá e bota um Curse de Doll. É, o Lucas tá igual porque o pessoal do Max Roll copia daqui algumas builds e coloca um lá, tá? O pessoal lá costumou fazer isso. Pelo menos o Cent One eu sei que ele fazia isso. Tinha uma galera que criou umas builds de Soulfish lá na época que eu tava procurando, umas de Gunslinger que tava meio torta. Aí eu peguei, dei uma olhada aqui, montei com base daqui, pelo menos a minha Gunslinger pra Chaos Dungeon. Essas daqui que eu copiei daqui foi 10 vezes melhor do que lá. É igual eu falei, lá é uma boa de entrada, mas se você quer ver build de Poloshark, esse site aqui é a melhor opção que vocês vão ter, tá? Então fica a dica pra vocês aí pra utilizarem ele. Se tiver dúvidas, se você quiser comparar alguma coisa, ver a explicação porque no Max Roll é bom porque os caras explica tudo, você vê tudo detalhado, parte por parte, engraving, explica o porquê que o engraving tá não sei o quê. Vocês podem usar isso. Só que pra quem, por exemplo, quem de vocês aí joga Poi? Você joga Poi, você sabe que se você vir aqui, nesse bagulho aqui, ó, e você aprender a fazer uma leitura de build usando esse site, por exemplo, do Poi, meu amigo, as builds daqui é 10 vezes melhor que você vê aqueles Furycraft que os caras fazem lá no fórum do Poi, tá ligado? Esse site aqui é a mesma coisa. Ele mostra o char do cara, só que não mostra a explicação detalhada. Então se você já tá conseguindo entender o Loshark melhor, eu aconselho vocês a usarem esse site aqui pra vocês pegarem build e entender o porquê que o cara usa certos combinhos de engraving em certos set, coisas desse tipo, tá? Eu vou deixar esse site aqui também pra vocês. Lá no nosso guia tem o site, mas esse aqui vai estar no YouTube também, então é só vocês pegarem esse link aí que vai ficar nos comentários do YouTube lá na descrição também que eu tô preventei e já gravei pra postar lá pro pessoal que tem muita gente que pergunta. Então é isso. Esse aqui é o Loava, um dos maiores sites de build do Loshark pra vocês poderem entender como é que funciona. E aí o